Mas esse sério brilhante, esses números, essa parada toda. Como é que você descobriu esse teste da Microsoft? Como é que foi essa jornada? Por que você chegou em produtividade? Não vou falar o spoiler aqui, mas por que você chegou em produtividade? Então, assim, vai ser da hora a gente saber disso. Vamos percorrer por isso aí. Eu tinha sete anos, meu pai tinha uma agência de marketing e ele queria colocar computador na tal da agência. E aí eu fui com ele e me apaixonei por aquilo. Falei, pai, um dia eu vou ter uma empresa cheia de computador. Eu tinha sete anos quando eu falei isso. E ficou meu sonho. Todo dia eu ia dormir à noite, cara, eu sonhava com aquilo. Que loucura. Todo dia eu ia dormir, eu sonhava com aquela empresa, tinha dois andares. Eu até falando com os clientes, ajudando eles a consertar computador. Sete anos? Sete anos eram os meus sonhos. E eu comecei a falar isso para o meu pai, para a minha mãe. E aí eles me deram o computador de presente, quando eu fiz sete anos de aniversário. E era o MSX na época e ele não tinha muito joguinho, não tinha muita coisa. Então eu vi um livro de programação. E eu falei, pô, para eu mexer nisso aqui, eu vou ter que aprender esse livro. E comecei a fuçar naquele negócio. E persistência mesmo, porque eu só comecei a programar legal mesmo dos dez anos de idade, eu já programava razoável. Eu era um programador júnior. Mas com doze para quatorze, eu era um programador excepcional, cara. Hoje, se eu pegar o meu código de dez, onze, doze anos, cara, hoje eu não consigo chegar naquele código. Eu tinha uma facilidade de automação de código, de melhorar código. De, putz, eu era bom, cara, naquilo. Porque eu dedicava a minha vida para aquele negócio. E aí eu queria ter empresa, mas ninguém queria ser meu sócio. Ninguém. Então eu fazia uma ou outra consultoria com aquilo e tal, mas, sabe, ajudando. Com quatroze anos você consultoria? Ah, por exemplo, o meu pai tinha uns clientes dele, então eu ia lá, ajudava os caras, sabe, com... Ah, como que implementa aqui alguma coisa? Como que faz um software para isso e tal? Mas não tinha minha empresa, era só um moleque que fazia isso. Aí eu vi um anúncio da Microsoft que tinha uma certificação. E aí eu pensei, pô, se eu passar na prova da Microsoft, as pessoas vão dar crédito para abrir a empresa comigo. Liguei para a Microsoft, ninguém queria... Na época você não podia fazer a prova porque eu era menor de idade, tinha quatorze anos. Onde você viu esse anúncio? Um jornal, revista, internet? Eu estava no Oculista e aí eu abria a revista Exame, na época tinha uma revista chamada Info, que era de informática da Exame, e tinha um anúncio da Microsoft dessa prova. Nossa, que coincidência, cara. Cara, eu li aquele negócio e falei, caramba, eu vou fazer essa prova. Aí eu fui ligar, ninguém deixava fazer a prova na época e tal. Aí minha mãe teve que ligar para mim lá para os Estados Unidos. Eu enchi o saco da minha mãe, que ela não queria. Porque aqui, com a da idade, não podia nem registrar. E aí a minha mãe ligou lá para os Estados Unidos, falou com uma moça da Microsoft e falou assim, não tem sentido você fazer essa prova. Porque o nosso profissional mais jovem aqui está com vinte e poucos anos certificado. Seu filho não vai passar, ele tem quatorze anos. Aí a minha mãe falou assim, ó, sei disso, mas deixa ele fazer a prova que você não tem noção como esse moleque é chato. Ela falou, eu sei disso. Eu sou chato, eu sou persistente, cara. Aquilo que eu quero, eu não tiro da cabeça. Eu sou muito assim. Vai até acontecer. E aí a moça ficou com pena da minha mãe e veio autorizando para fazer a prova. E veio um livrão, cara, de umas mil e poucas páginas de inglês. Eu não falava inglês, eu estava sério, eu odiava inglês, na verdade. Detestava inglês. Ah, a prova era um livro que vinha, você respondia e mandava o livro de volta? Não, a prova era um teste online que você fazia. Só que para fazer esse teste, você tinha um livro que você tinha que ler. O livro era um livrão gigante, de mil e poucas páginas de inglês. E eu comecei a ler aquele livro, putz, meu pai falou uma frase, quando eu peguei o livro para ler, ele falou assim, ó, quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. Eu falo até hoje isso em produtividade. Isso é um ditado árabe, na verdade. E eu falei, verdade. Porque isso é uma sacada, né, Marcos? As pessoas, elas pensam na prova. Eu não pensava na prova, eu pensava na minha empresa. Então, a gente tem que sempre pensar o que está por trás do trabalho, às vezes, sabe? Se você só trabalha, você não tem prazer naquilo, porque aquilo não é prazeroso, muitas vezes. Mas o que aquilo te proporciona, que é o verdadeiro prazer. E aí, eu comecei a estudar para essa prova. Dois meses e meio depois, eu fiz a prova e passei. Minha pontuação, na época, foi quase 900 pontos. Então, tinha sido muito grande mesmo. Quanto tempo depois você fez a prova? Dois meses e meio. Dois meses e meio, você leu o livro e... Eu leio o livro e fiz a prova. A prova era em inglês, o livro é em inglês. Então, assim, eu tinha dificuldade do inglês também, porque eu só tinha inglês na escola. Mas foi o suficiente, eu passei. Aí, naquela época, eles falaram assim, cara, vem aqui na Microsoft conhecer a gente, a gente quer te conhecer e tal, entender quem que é você. Foi uma experiência legal, mas eu queria abrir minha empresa. E mesmo com a experiência deles, ninguém queria ser meu sócio. Aí eu falei, pai, você vai ter que abrir uma empresa pra mim. Ele falou, cara, eu não tenho nada disso, eu sou publicitário, não tenho nada disso. Mas ele abriu minha primeira empresa. O CNPJ saiu na junta quando eu fiz, dois meses depois, eu fazia 15 anos. E aí, surgiu a oportunidade... O nome da empresa, quando o nome do seu pai vai ser emancipado? Ele me emancipou, eu tinha que emancipar. Cara, eu discutia com a minha mãe, com o meu pai, eu chorava, briga, porque eu queria emancipar. Minha mãe não queria me emancipar, você acredita? Caramba. E eu fui várias vezes no banco, abri conta, e aí, se é menor de idade, eles te maltratam. É, exatamente. E, no máximo, abriu poupança. Nossa, você ficava louco. Exatamente. Eu chorava, minha mãe, no dia que você encontra ela, você vai ver, eu chorava, abriu emancipado, eu não queria me emancipar. É, eu tive isso também. Que bom que seu pai te emancipou. Eu era chato. Era isso, ele ouvi todos os dias enchendo o saco dele. Que da hora. Aí, ele emancipou, você abriu o CNPJ. Abriu o CNPJ, e aí saíram umas matérias, naquele momento, em jornal, falando de eu ter passado na prova da Microsoft, de ser um dos mais jovens do mundo, tal, etc. E aí, o grupo A Tribuna viu uma matéria minha sobre isso. A Tribuna é a Globo de Santos, né? TV, rádio, jornal. E aí, um dos donos do grupo A Tribuna, que foi o Marco Santini, me chamou para uma reunião. Falei assim, cara, você sabe fazer internet? Aí, eu falei, eu sei. Como assim fazer internet? Então, naquela... O que é fazer internet? Fazer internet é o seguinte, naquela época, estava começando a história de ter um provedor. Que você tinha provedores no Brasil, que você ligava por um modem e conectava você na internet. Mas tinha pouquíssimos, né? Ele, assim, você sabe fazer isso? Eu falei, sei. Você programou um provedor, foi isso? Então, a história foi basicamente o seguinte, que eu vou contar, revelar os bastidores disso. Que foi punk. Ele me chamou para a reunião. E aí, o meu pai falou, ó, vai lá, vê o que eles querem. Então, o seu que, meu pai era uma agência muito grande no grupo, então, tinha uma relação, eles conheciam o meu pai. Ah, seu pai era agência, trabalhava para a Tribuna, inclusive. É, com uma agência de propaganda, veiculava muito no grupo, né? Certo. Então, eles conheciam o meu pai. Então, eles viram as matérias e me chamaram para conversar. E aí, o Marcos falou assim, ó, eu fui para Nova York, eu vi o New York Times ter notícias numa tela, na internet. Todo dia tem o que sai de novo no jornal. Tu sabe fazer isso? Eu falei isso... Isso era em que ano, Cristian? Isso era em 95. Antes de eu nascer. É, então, 95 ou 96. Eu nasci em 97. Então, eu estava com 15 anos. Legal, né? Aí, eu falei, sabe fazer isso? Ele falou, sei. Aí, ele assim, e provedor, sabe fazer isso? Então, beleza, então, me apresenta um projeto que a gente está cotando aqui, a gente quer ser o primeiro portal disso no Brasil. Ele assim, eu quero estar antes de todo mundo. Aí, eu falei, beleza. Aí, meu pai me pegou lá, depois da reunião de carro, ele falou assim, e aí, o que que foi? Ele assim, eles pediram para fazer um negócio de internet. Aí, meu pai, o que é isso? Ele disse, assim, não sei, mas a gente vai para São Paulo, num lugar chamado Livraria Cultura, e nós vamos comprar livro sobre isso que eu vou aprender. E foi assim que eu fiz a internet. E você falou que não sabia? Eu falei que sabia. Cara, você não sabia nada? Não sabia nada. Não sabia nem que era internet. Nunca tinha ouvido a palavra internet. Foi lá que você ouviu? A primeira vez que eu ouviu foi o que o Marco Santini falou. Aí, eu falei, cara, com 15 anos você tem coragem. Aí, eu peguei e falei, meu pai, vamos lá na Livraria Cultura, que lá tem livro sobre internet. Aí, fui lá, comprei. Na época, eu tinha um cara chamado Alexandre. Não tinha Google na época. Não, nada. Não tinha Google. O Google foi lançado muitos anos depois. E aí, eu falei para o cara, cara, tem livro sobre internet? Ele disse, tem. Quantos livros você tem? Tenho três. Eu falei, eu quero levar os três. Comprei os três livros de internet. Cara, comecei a ler aquele negócio. E o meu pai falou assim, Christian, pelo amor de Deus, você não vai fazer um projeto para a tribuna de internet, né? Aí, eu falei assim, pai, mas eu tenho que apresentar alguma coisa. O meu pai falou, não apresenta o projeto. Ele, assim, melhor. Ele falou assim, apresenta, mas de um jeito muito caro. Porque aí, o jeito deles te dispensarem por preço e você não fica mal e você pode até trabalhar com eles depois lá na frente. Meu pai queria que eu fosse funcionário dos caras. E aí, eu falei, cara, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, eu cheguei na escola, falei para o meu amigo, que tinha mais dinheiro na escola, eu falei, o Celso, o que é internet? O que é muito caro? Porque eu preciso de um projeto de internet que eu preciso botar um valor muito caro. Ele disse, uma carro é uma Ferrari. Eu falei, quanto custa uma Ferrari? Ele disse, um milhão. Eu falei, legal. Aí, eu fiz o projeto, baseado no que eu li naqueles livros. E eu não tinha muita noção se ia funcionar, mas eu tinha muita certeza. Eu falei, cara, eu li, cara. Isso aqui vai funcionar, vai dar certo. E aí, o preço que eu tinha que botar, eu botei um milhão. Sério? Juro por Deus, foi assim que aconteceu. Era real na época ou era... Um milhão de reais. Um milhão de reais. Você acaba de virar o plano real, né? De 94, 95, virou. Aí, eles me chamaram para apresentar. Meu pai falou, Cristiano, vai lá, vai ser um preço caro. Agradece e tal e mantenha o networking. Eu falei, beleza. Aí, fui para a reunião. Eu, o Marcos, o Roberto Santino. Não foi essa palavra, networking na época, né? É, o contato, né? É o contato. Mano, que dá a hora, velho. Aí, eu nunca vou esquecer desse dia, cara. Eu dei gravata do Mickey, passando de sério, 15 para 16 anos, cara. Estava lá na reunião. Você pôs gravatinha e tal? Gravatinha do Mickey. Pá, botinha idiota, total. Aí, eu fui lá e ele, assim, apresenta o projeto. Eu apresentei o projeto, assim, assim, assado. Vai ter um provedor, aí vai ter o site diário na internet. E naquele momento, que isso, se eu estivesse nos Estados Unidos, com certeza a história seria diferente. Eu tinha proposto para eles criar um publicador de conteúdo. Eu falei assim, ó, como vocês são um jornal, e o meu pai tinha agência e tinha aquele software, tipo o Adobe e tal, para publicar, publicava toda hora. Eu falei assim, ó... Tem nem noção que software que é esse, tipo o Adobe. Você fala Adobe, eu penso em Adobe Premiere. É, tipo o Adobe Premiere. Imagina o Adobe... Mas não publica nada, você edita vídeo nisso. Não, mas o Adobe Acrobat, sabe? Que você faz, tipo, um panfleto, coisa do tipo. E eu pensei o seguinte, bem, como eles são um jornal, o jornalista vai ter que editar toda hora. Então, eu tinha proposto para eles fazerem, tipo, um banco de dados que publicasse dinamicamente aquilo. Essa era a ideia inicial. Fazia, tipo, um WordPress. Certo. E aí, eu propus isso para os caras. Você está louco, 15 anos. Que loucura. Mas eu não sabia se ia funcionar. Eu estava lá só apresentando. Aí, eu apresentei o projeto. E aí, eu apresentei o preço. Eles disseram assim, não, legal, gostamos para caramba. Quanto custa? Um milhão. Aí, o Marcos, eu lembro até hoje, o Marcos botou assim na cadeira e falou assim, cara, a gente contratou aqui, mas tem dois orçamentos, acho que era na época Compaq, tinha outra gigantesca. Empresas globais de tecnologia. E assim, isso é muito mais caro que os caras que são líderes globais do negócio, né, de computador. Aí, eu falei assim, eu sei, porque eu sou melhor do que eles. Cara, com 15 anos, você não tem medo de nada, entendeu? Eles sabem disso depois, gente? Sabe, a gente já se falou. Eu coloquei isso no livro, né, contei um pouco dessa história no livro. Aí, o Marcos disse assim, cara, e outra coisa, eles estão falando que vão fazer isso em meses. Você está falando que vai fazer isso em 90 dias. Eu falei, por isso que eu sou melhor do que eles. Vou fazer mais rápido, por isso que a gente é mais cara. Aí, o Marcos disse assim, cara, não tem condição de eu pagar um milhão de reais para um projeto de você. Aí, eu falei, mas eu te dou um desconto. Porque a gente vai ser melhor, vai ser o primeiro, vai ser o único. Eu era bom de vender, cara. Aí, ele falou, cara, eu não consigo te pagar um milhão de reais. Aí, eu falei, eu te dou um desconto, te dou 15%. Ele, assim, nem pensar, 20% é ali lá. Aí, eu falei, tá bom, 20% eu topo. Aí, ele falou, tudo tá bom. Desse jeito? Foi assim, cara. Aí, ele falou assim, mas eu só vou te pagar depois que isso estiver no ar. Aí, assim, eu não posso te pagar antes, pronto, se vai funcionar. Aí, ele falou, tá certo. E, assim, só vou precisar de uma entrada para os equipamentos, que vão ser o nome de vocês, fatura para vocês, os modos e tudo mais. O resto, o serviço, só quando sair, beleza. E, assim, começou a história. E, assim, foi. A tribuna foi o primeiro portal, realmente, da internet da América Latina. Quanto tempo demorou para você fazer? 90 dias. Você entregou no prazo? A gente botou em 100 dias. A gente, quem? Era só você? Era eu, mas aí, eu comecei a contratar um timezinho para ajudar. E eu contratei um cara que ajudou também a fazer essa parte de modem e tal. E eu tinha um sócio também, que era um engenheiro elétrico, que também ajudava no modem, fazer o hack, aquelas coisas. Ah, você arrumou um engenheiro eletricista para ser seu sócio. É, o Alessio. Ele era quantos anos mais velho? Puts, ele tinha o quê? Eu tinha 15 e ele tinha uns 30. Tipo, dobro. Foi legal, a gente fez o projeto, foi um sucesso. E como era da Globo, divulgou no Brasil inteiro. E aí, um monte de outras empresas grandes queriam fazer o portal comigo. Então, você faturou 800 mil em 90 dias. Na verdade, a gente faturou mais, porque teve aditivos. Então, bateu tipo 1 milhão e 400 até o final do projeto. Caramba! Só que isso foi a coisa mais importante da minha vida, Marcos. Porque, olha só, eu tinha 15 anos. Meu primeiro grande projeto foi um projeto de 1 milhão e pouco. O que acontece com a minha cabeça? Na minha cabeça foi o seguinte, eu não posso fazer nenhum outro projeto melhor do que isso. Sua régua subiu muito. Subiu muito. Então, isso calibrou os meus próximos projetos. Então, quando eu vi um cliente falar com a gente, ah, quando você vai fazer o projeto? Ah, é 3 milhões. Ah, é 2 milhões. Ah, é 5 milhões. Milhão, para mim, era uma coisa normal. Agora, se aquele projeto da tribuna eu tivesse vendido por 100 mil, eu ia estar fazendo 10 projetos para faturar 1 milhão. Ô, seu amigo, te viu o meu fã aqui? 1 milhão era o preço da Ferrada, era caro, hein? É, então. A precificação cobra caro. E seu pai? Quando você falou, pai? Fechei. Ele quase morreu. Você voltou para a casa do pai? Ele quase morreu. Ele falou, pelo amor de Deus, nossa, ele ficou tenso. Eu acho que ele não dormiu. Meu pai é todo zen. Acho que ele teve que meditar muito, porque ele ficou morrendo de medo. Ele falou, meu Deus, o que você vai fazer? Ele falou toda hora isso. Mas eu estava chorando, toda hora ele não perguntava. Ele ficou tenso. 90 dias seu pai é tenso. Nossa, ele é tenso demais. E esses 90 dias, foi de boa ou você nem dormiu? Foi uma lasqueira. Cara, nem dormi. Eu estava tão excitado, cara. Eu nem dormi. Eu nem dormi. Cara, aquilo para mim, eu era virgem naquele momento, cara. Aquilo para mim já tinha perdido a virgindade. Para mim, aquilo era um orgasmo. Eu ficava louco com aquilo. Foi, cara, fantástico. Cara, alegria do médio é um projeto. Eu estudava aquilo, eu lia aqueles negócios, lia aqueles manuais, cara, que me dava um tesão. Eu não queria mais para a escola. Eu ia para a escola e falava, porcaria de escola. Não queria mais. Então eu ia para a escola só para... Tem foto desse negócio, assim, da época, da tribuna? Tem, tem foto, tem foto. Você manda? Te manda, te manda. Eu vou colocar aqui no podcast, vou editar uma foto, olha, pum, para a galera ver. Te manda uma foto. Eu quero ver. Eu sou seu sócio, tem dois ou três anos? Três anos, né? E eu não sabia disso, mano. Olha que história louca, mano. Eu estou aqui explodindo lá de cá. Que massa. Então esse é o primeiro projeto. E depois você foi pegando cada vez... Isso virou um case e foi chegando muito projeto. Virou um case, virou um projeto, aí a gente virou uma fábrica de software. Foi duas coisas que a gente virou. Uma fábrica de software e uma empresa de segurança. Então a nossa razão social era assessoria e segurança informática limitada.